Quem não tem luz própria, tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, esse zangue é que eu tô Mata ele, bro! Ih, nossa, que louco, cara! Rô, 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 rô Mata ele, mata ele, mata ele Toma cuidado aí, toma cuidado aí Eu vou rimar aqui com o Refel Com a rima bolsa dele, se ele morrer não vai pro céu É a verdade, e assim o papo é quente Parceiro, você fala que faz rap, mas ele é mente Assim, tá ligado, meu, improvisado Porque o mano manda aqui Tô tranquilão, mantendo minha adicção Então eu quero ver sua improvisação Tá ligado, eu mando aqui o meu improvisado Porque cê tá ligado que o moleque é bem bolado Assim que é, então faz cena, não viaja na carreira Porque cê tá ligado que aqui entra no clima Tranquilão Ae, ae Ae, ae, ae A rima aqui já pega fogo e aqui consome Quer dizer que cê é bem bolado, então vive na boca de homem Porque cê tá ligado que o bagulho pra você é sindical Eu sei que aqui é a nova escola Qual sou a casa, eu te quebro e você não se cola nem com cascola Ae, pra você não dar Cê tá ligado que no improviso agora é pra você não dar memo E tá ligado na parada Pode vir você com seu mic e com as suas decoradas Pode vir que cê não arruma nada memo O guia aqui nesse improviso você passa mal veneno Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo Barulho pras rimas do Kass Barulho pras rimas do Refel Recomeça, acerto Tá no beats, tá no beats Cê é louco, ae Namorado Ae, ó Esse beat é só doido e do meio agora é você bicho solto Eu vou pro céu se tem razão Porque a minha meta é o topo Ô vacilar Cê tá ligado que eu sigo bem pesado Fazendo no improvisado Mas hoje pra você já não dá Você já chora agora Porque cê esqueceu da sua rima e com Sou com o mano de fora Então cê se preocupa, cê não tem a culpa Cê não tá entendendo o que é que eu já falo agora Então cê não entende Mas aqui não compreende Que o som já tá batendo E minha ideia é ncerrente Então, hoje pra você nunca deu Porque cê sabe de improviso Hoje pra você já prevaleceu Então cê tá ligado Você é noob RT na camisa Que cê dá RT na zima preferida no YouTube Eu não sou noob Se liga na conduta Dou RT na zima boa Por isso não dou na sua Tá ligado? Fica bem A rima vai Então parceiro Tá ligado Que o moleque Essa gás Eu tô tranquilão aqui Mandando membrovisação Tá ligado? Porque eu sigo Tranquilão Agora eu vou falar Então se liga aqui no meu papo Moleque da nova escola Foi você que foi humilhado Agora eu sigo Tranquilão Eu gaguejei Mas acontece Tá ligado? Parceiro Eu boto fogo Nas treque Agora eu vou falar Então se liga no meu papo Você é mó vacilão Gordo Otário Opa Aê família Vamos que vamos Vamos fazer a votação Certo? Vamos fazer a votação Aê Barulho Para as rimas Do Refel Barulho Para as rimas Do Caz 2x0 Refel Certo? Antes da final Chega aí mano Esse maloqueiro aqui Ele começou Semana passada Não é irmão? Primeira vez dele Semana passada Chegou na semifinal Palmas para o Caz Parabéns Valeu Caz Você é Caz Você é Caz Pudeu Você é Caz Ele